Olha, 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 olha. Três? Três. Estão três? Sim, se calar um, voaram dois. E quando eles andam a apanhar, olha o outro que vai... Mas este não deve não ser... é curvo. É... não. Aqueles que vi que é amarelo. O gato está... A gata está... É o meu gato. Mas deve estar a mãe. A mãe está lá dentro das pedras. A pipinha. Há outra que não aparece tanto. É mais envergonhada. A pipinha é mais pequena. Parece impossível, mas é... Mãe. Do grande. O que eu não estava a conseguir era focar. Percebes? Ah, eles já estão dentro do carro a dizer... Ai, que coisa tão gira. Esta teve piada agora que eu não conseguia ver que eram dois. Como é que tu viste o meu sol e olhaste para lá? Estão a ver daqui para lá. Claro. Não vês? Uma coisa escura. Não sei o quê. Pelo modo de mexer... Percebia-se logo. E pela posição e tudo. Não se recorda de falarem aqui disto que o centro de tirar os pratos era aqui. Com as almas e individualidades do país. Abraço. Até breve. Agora já podem encostar-se a mim. Agora já podem. E o teu casaco? Já foi para o carro. Nós comíamos além. Nas cavalearissas. Nas cavalearissas. Exatamente. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter vindo. Agora eu vou conhecer o caminho. Vou conhecer o caminho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Até a próxima.